Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, arroba paulo 5735, escrevendo isso no YouTube você está diretamente no canal do Paulo Nunes, aí você aperta o botão inscrever-se que está escrito em vermelho e letras garrafais, está escrito no nosso canal, a partir daí você aperta o sininho das notificações e vai receber os nossos vídeos em primeira mão. Meus caros e minhas caras, eu vou falar com você de novo ainda sobre esse assunto que é latente, que é o roubo de cerca de 18 milhões de reais que fez parte da propina recebida por Bolsonaro pela venda da refinaria Landufo Alves por um milhão de dólares de diferença de preço, vendida aos Emirados Árabes. Bom, contando isso a você, você sabe e viu pelo noticiário a coleção de mentiras empregadas pelo Jair Bolsonaro, como sua esposa também, em relação a essas joias. O presidente Jair Bolsonaro da época disse que ele nunca tinha mandado um avião da FAB para buscar as joias, que não tinha feito intervenção nenhuma e que soube um ano depois que as joias estavam no Brasil. Claro que tudo isso é uma mentira deslavada e falta de vergonha na cara de quem faz isso. Ladrão de banana, ladrão de galinha, ladrão de tudo quanto é tipo de coisa, formação de milícia e tal, todos os adjetivos desqualificativos, esse cidadão consegue colecionar na sua história. Mas, meus caros e minhas caras, o que houve de concreto? É mentira que um governo mandaria um presente para o presidente da república no hotel ou no aeroporto. Isso não existe, principalmente porque esse presente veio de uma monarquia e todo mundo sabe que reis e príncipes têm uma educação esmerada, ainda que eles sejam os ditadores da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes. Mas são criados com toda a educação francesa e aprendem, evidentemente, que não se manda presente para hotel ou para aeroporto, principalmente presentes de Estado. Então, eles são treinados para isso, jamais cometeria tal coisa. De modo que o presidente Jair Bolsonaro, na época, negociou esses presentes aqui no Brasil, na Embaixada da Arábia Saudita. Então, é tudo mentira de Bolsonaro, do almirante Bento, que ninguém sabe o que leva um oficial-general a cometer crimes nessa natureza. Tanto é verdade o que eu estou falando, que ele simplesmente distribuiu a Muamba. Alguma parte da Muamba, evidentemente, passou por outro agente seu, porque não se sabe o relógio e a caneta, como é que foi passado, como foram passados pela alfândega brasileira. Há joias, que seria para a dona Michele, um valor de 16 milhões e meio, mas tem gente que diz que custa mais de 25. Vamos aguardar a perícia da Polícia Federal e informar esse valor. O que aconteceu de real nisso? É que, distribuindo a Muamba, ficou mais fácil de enganar os fiscais. Só que, na Muamba, dos 16 milhões, a Receita Federal pegou. E o ministro disse que se tratava de joias para a primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. A partir daí, evidentemente, que comunicou o presidente da República, tanto é verdade, que ele tentou por oito vezes rever essas joias. Mas, qual é o problema? E nós já falamos em outro vídeo sobre isso. Se o ministro fizesse uma declaração que se tratava de um presente de Estado, venda do rei tal, fulano de tal, assim assim, no dia tal, para o governo brasileiro, e tal, tudo preenchidinho direitinho, esse material teria sido liberado. Não foi liberado porque queria ser liberado na carterada. Ou seja, para que ninguém soubesse, assim como ninguém soube, da caneta e do relógio. Nem da espingarda ou fuzil que ele recebeu. Tudo pelo baixo do pano. Agora, quando ele descobriu que a coisa pegou, aí, no dia 27 de dezembro, ele mandou incluir esse presente no acervo governamental. O que o funcionário de Brasília disse que não podia fazer porque não tinha o material na mão? Como faria? Como faria? Foi o desespero. A partir daí, ele mandou um avião da Força Aérea. Imagine o custo de um avião saindo de Brasília exclusivamente para pegar essas joias. E foi isso que aconteceu. E eu vou mostrar para vocês que, desde o início, o presidente Bolsonaro fez ingestões na Receita Federal, com o chefe da Receita Federal, para pegar essas joias para o bar do pano. Ao ponto em que o chefe da Receita Federal fala ao seu subordinado o seguinte, não nos interessa, é como se a gente estivesse fazendo a doação para o acervo governamental, assim como nós doamos as coisas que aprendemos e não damos nenhuma importância para o fim que teve o produto após a pessoa receber. Esse era o jogo para se roubar 18 milhões de reais. Você pensa que é pouco? Para você ter uma ideia, o ministro de Estado, chamado Orlando Silva, pediu demissão no governo da Dilma Rousseff. Por quê? Porque ele comprou uma tapioca com cartão corporativo no valor de R$ 9,90, ou de R$ 8,90. Teve que deixar o governo. O presidente Lula tinha um pedalinho para os netos brincarem, que custava em torno de R$ 4 mil, o presidente Lula foi condenado por isso. Disseram que era um pedalinho, sei lá que tipo de pedalinho que era. Para você ter uma ideia, imputaram ao presidente Lula um apartamento que nunca foi dele e que nunca teve a reforma que foi colocada na imprensa, mas que custaria em alguma coisa o valor de R$ 1 milhão e meio de reais. O presidente foi condenado por isso. Um sítio em Atibaia que custaria hoje R$ 2 milhões, na época não, foi atribuído a ele mesmo o dono do sítio, mostrando que comprou e pagou e que tinha todos os cheques e tal, e cartório, aquela coisa toda, ele foi condenado, dizendo que era dele. Porém, numa passeada, numa motossiata feita por Jair Bolsonaro em Roraima, essa passeata, essa motossiata, essa palhaçada, ficou em torno de oito horas. O Bolsonaro concedeu sete refeições à sua equipe, um almoço e mais seis lanches durante oito horas, ao custo de R$ 750 mil. Você vê como nós temos dois pesos e duas medidas, dependendo do que nos interessa. Mas eu vou passar o vídeo aqui para vocês e talvez eu faça alguma consideração final. Eu peço desculpas caso eu erre alguma coisa, porque eu sempre apanho aqui nesse negócio de usar o celular e erro muito, mas um dia eu vou aprender. Eu só vou tentar ver se eu consigo rodar para vocês. Vocês vão ouvir a conversa do chefe da Receita Federal com os agentes, a mando do Jair Bolsonaro. Oi, Mazarinha, tudo bem? Então, chegou o ofício para mim agora, vou te mandar por e-mail, por via formal, tá? Cara, faz esse favor aí, bota todo mundo para trabalhar de forma que a gente consiga cumprir isso daí, disponibilize amanhã às cinco da tarde. E o que ele pediu? Bem, lembra que quem trouxe foi o ministro, acho que o ministro de Minas e Energias, é Bento. Quando ele trouxe, ele trouxe, mostrou a foto, isso daí ele trouxe como uma oferta lá do Estado, do Reino Unido, da Arábia Saudita, para o chefe de Estado brasileiro, no caso o Bolsonaro na época, tá? Então, o que que nos cabe dizer? Dizer o fato em si, dizer, olha, chegou até nós, o produto foi aprendido, o produto se destinava ao presidente da república e tal, mas enfim, só isso daí. E a gente vai, então, fazer essa doação para o órgão da União, que é esse órgão aí do acervo histórico, tá aí no ofício, e a gente vai entregar para o órgão, vai ficar lá. Eu tô chegando na praia, Mazarinha, aí eu vou encaminhar, ele mandou para mim, vou mandar esse ofício para ti, pelo autobús, para você, para o Dmarco também, ele tá não pressando nada, para ver se consegue resolver esse negócio ainda hoje. E assim, a entrega disso, da forma como tá sendo pedido, é quase inexecuível, porque ainda não tem nem ADM. Chegará um avião da FAB aí, que vai no avião da FAB, com militares e tal, para pegar esse item aí, descontar, essa parte de segurança na condução, depois que for entregue, ok, tá tranquilo. Mas eu entendi, você quer falar de segurança, não sei se é para entrega ou para algum tipo de transporte em terra. Se for para entrega, tá mais que seguro, vão os caras do Exército aí, para pegar. Eu vou te passar o contato lá do Coronel Cid, que é lá da Presidência da República, tá? Porque ele, na verdade, essa comunicação tá sendo feita entre eu e ele. E aí eu acho que é importante também ter o telefone dele. Oi, Mazarim, então, os documentos, eu vou dar uma olhada dentro do ofício que eles meteram, mas tem uma série de documentos que eu vou passar para você. Mas, enfim, deixa eu lá também, né? Não sei o nível de conforto que o pessoal tá, né? Para fazer essa questão aí. É que eu não sei exatamente qual documento faltou. Pelo fato que eu tô fora, acaba ficando um tempo sem outlook, mas o pessoal quer fazer muito bem feito, tá? Tem preocupação pelos valores, pela situação, por tudo que aconteceu. Então, quer fazer todos os registros, fazer certinho, incorporação para a União, né? Não, Mazarim, eu acho que, assim, a preocupação era pertinente. Mas tem que só lembrar que, independente do valor da mercadoria, nós estamos incorporando a mercadoria para o patrimônio público, que é a Presidência da República, né? O que eles vão fazer ou deixar de fazer, assim como quando a gente doa um caminhão para uma prefeitura ou tantos outros bens, isso é problema dos caras, né? Que tem os órgãos de controle para analisar e fiscalizar. Então, a gente tem que olhar a documentação, verificar de fato, comprova o que é da União. E aí, é porque o valor assusta, de fato, né? É um colado, acho que um colado em um milhão de euros, se eu não me engano. É assustador, né? De fato. Mas você dá a União e encaminha essa União. Oi, Mazarim. Então, quando alguém passou agora esse pedido, ele precisa saber a quem procurar, quem é que vai estar lá entre 5 e acho que 8 da noite, que vai sair um avião da Força Aérea Brasileira de Brasília, para ir para a Grá-Lulhos cumprir essa missão. Eu só queria saber a quem procurar, se você souber aí o nome do chefe ali da alfândega que vai estar presente. Aí tu me afisa, por favor. Oi, Mazarim, para poder dar essa tranquilidade aí para aqueles que estão trabalhando nesse processo de trabalho e para mostrar também a urgência, eu mandei agora um e-mail para o Francisco, ele vai te encaminhar um e-mail, mas é importante você transmitir esse e-mail para todos ali dentro daquela sequência de e-mail. Você viu aí, né? É tanta urgência, inexplicável isso. E o Mazarim estava... Bom, peraí, por que essa confusão toda? E você deu para ouvir. O cidadão diz claramente. Interessa depois o que eles vão fazer. Vamos doar para a União. Ora, doar o quê? Se já era da União. Bastava a União dizer a verdade. Se é que era verdade. Como não era verdade, o interesse era se apropriar pessoalmente disso, como já tinha se apropriado da caneta, do relógio, do fuzil, que deu um total aí, segundo a informação, de 18 milhões de reais, o interesse total era roubar mesmo. Era roubar. E pronto, e basta. Então, a carteirada em cima da Receita Federal foi algo terrível. Mandar um avião da FAB. Por que isso, meus caros? Porque se trouxesse essa moamba do jeito que ele queria que saísse de, que Bolsonaro queria através do coronel Cid, e Bolsonaro não sabia de nada, você vê que ele tem aí. Quem falou com o cara da Receita Federal foi o Bolsonaro. Depois ele bota o coronel Cid para não ficar se expondo a falar ao telefone. Bom, aí o que acontece? Se porventura essa mercadoria fosse trazida num voo comercial e tivesse alguma escala entre São Paulo e Brasília, vamos imaginar que você saísse de São Paulo e tivesse um avião comercial, tinha que passar no Rio de Janeiro para ir para Brasília, ou tinha que passar no Mato Grosso e ir para Brasília, ou na Bahia e depois ir para Brasília, porque os voos comerciais são assim. Aí, o que é que ia acontecer? O cidadão descia, ou talvez tivesse que trocar de avião, hein? Pegava de novo. Se tivesse com a documentação legal, era só mostrar. Estava liberado. Como era tudo, muamba e tudo na treita, tinha que ser no avião da Força Aérea Brasileira. O mesmo avião da Força Aérea Brasileira que estava com 39 quilos de cocaína na Espanha. Por que a cocaína no avião da Força Aérea? Porque quem vai abrir? O governo da Espanha não tinha poder para abrir o avião para ver cocaína. Só pegou a cocaína quando o cidadão saiu do aeroporto e a mala estava um pouco a sei lá o quê. Esse pessoal de aeroporto é viciado em olhar as coisas. Foi lá e encontrou 39 quilos de cocaína. Que é, meus caros e minhas caras? A mesma cocaína que foi encontrada num caminhão da empresa de um senador que empregou o filho de Jair Bolsonaro em Santa Catarina. Sem ele ir lá, claro, tinha 320 quilos de cocaína. Mas a imprensa não importou não. Isso é bobagem, né? Então vejam só como as coisas se encaixam. Não é de hoje que essa quadrilha vem agindo no Brasil. Só você não vê porque não quer. Então, preste atenção toda vez que você for votar. Por que não é porque o cara é branquinho? Embora seja feio. Bolsonaro não é um cara. É um cara feio. Mas aí bote o quê? Tem o olho azul e tal. E aí é honesto por isso. A família é. Mas não é mesmo. E isso a gente vê que entram no governo para fazer essas tretas. Agora, você imagina o tanto de treta que tem feito por aí que você não descobriu. Eu falei aqui das oito refeições. Desculpe, sepa não mentir. Sete refeições o cara fazia em oito horas. Nem papagaio come. Oito horas seguidas, pato. Como não? Tem hora que o cara cansa, né? Então, veja bem. Você almoça, meio dia, e faz seis lanches. E é engraçado. O lanche era fruta. É um negócio, um tabletezinho de... Eu esqueci o nome daquele que dá, que parece um chocolate. Mas vocês entendem. Queijo, presunto e pão. Refrigerante também. Então, o cidadão que foi com o Bolsonaro lá nessa lambança, tomou sete refrigerantes, comeu sete frutas, comeu sete sanduíches de pão, queijo, presunto. Isso tudo em oito horas. Entendeu como é que se rouba? Pois é. É isso aí, meus caros. Infelizmente, infelizmente o Brasil é assim, mas felizmente tem funcionários na alfândega brasileira que, não importa se é presidente da república, tem que cumprir a lei. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.